11 criminosos morreram em troca de tiros com a polícia em uma tentativa de assalto a agências bancárias de Guararema, na Grande São Paulo. O repórter Ed Polo tem outros detalhes desse caso. Boa noite, Ed. Boa noite, Boris. Amanda, boa noite a todos. Nove desses mortos foram abatidos, na verdade, por policiais da Rota e outros dois por policiais do COE, Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. Eles foram acionados pelo Serviço de Inteligência da Polícia Militar, pelo GAECO, Grupo de Repressão e Combate ao Crime Organizado, e pelo Ministério Público de Sorocaba, porque já haviam investigado essa quadrilha e tinham a certeza de que eles agiriam nesta madrugada, como acabou acontecendo lá na cidade de Guararema. Dois desses criminosos acusados foram trazidos aqui para o DEIC, um outro está vindo para cá também, a polícia já então conseguiu prender três desses acusados, outros 11 ainda permanecem foragidos. Com relação às apreensões, oito fuzis, quatro pistolas semiautomáticas, duas espingardas calibre 12, maçarico, coletes à prova de balas e explosivos. A cidade de Guararema, que tem 28 mil habitantes, amanheceu hoje sob terror e essa cidade, Boris e Amanda, por incrível que pareça, é uma das cidades mais monitoradas do país. Ela tem mais de 70 câmeras espalhadas por toda a região, por todo o município, e uma dessas câmeras acabou flagrando essas imagens que o Rede TV News teve acesso, parte da quadrilha chegando exatamente para assaltar, para roubar a agência do Banco do Brasil, que, pasmem, fica exatamente próximo, menos de 200 metros, de uma delegacia de polícia. A repórter Beatriz Ferretti acompanhou toda essa operação, acompanhou o drama desses moradores nessa reportagem que nós vamos acompanhar agora. Uma madrugada de terror. Moradores foram acordados com o barulho do tiroteio. A gente começou a ouvir um monte de barulho, aí liguei para o meu pai, né, que ele trabalha no monitoramento. Aí eu perguntei, pai, é tiro? Ele falou, é tiro, pega sua mãe e sua irmã, corre lá para o banheiro e fica no chão. A gente ouviu todas as sequências. Então, deu a primeira parte, foi uns 15 minutos, uns 7 minutos, depois uns 8 minutos, quer dizer, uns 15 minutos de tiro direto. Por volta de duas da manhã, cerca de 25 criminosos invadiram duas agências bancárias de Guararema, uma cidade turística na região do Alto Tietê. O grupo chegou em cinco carros blindados, com armamento pesado. A ação da quadrilha começou na região central. Os ataques aconteceram em uma agência, que fica ao lado da delegacia, e em outra, a duas quadras dali. Uma câmera de segurança gravou o momento em que um homem encapuzado, armado com fuzil, vai em direção a uma das agências. Cinco minutos depois, dois criminosos aparecem correndo. Eles se preparavam para explodir caixas eletrônicos quando foram surpreendidos pela polícia. A troca de tiros começou quando os bandidos tentaram fugir. Na fuga, 11 criminosos foram mortos. Sete em uma estrada de terra, três em um matagal e um bandido nessa chácara, onde um morador e um porteiro foram feitos reféns. O proprietário da casa avisou familiares pelo WhatsApp. A mulher dele, que estava no quarto, enviou mensagens para a família, desesperada. Eles estão aqui, eles querem que a polícia venha, que eles querem se entregar, mas não podem chegar tirando. Mas até agora eles estão tranquilos, só tem um que está com... O que impressiona é que tem marcas de tiros em vários imóveis aqui da cidade. Um deles é esta loja de roupas que fica entre as duas agências bancárias que foram atacadas. Duas janelas de vidro ficaram destruídas e os disparos também acabaram acertando as roupas que estão penduradas aqui nestes cabides. Também tem marcas nas paredes, no teto, foram pelo menos cinco tiros aqui dentro. Como era madrugada, não tinha ninguém na loja, mas a proprietária está assustada. Foi assustador, porque a gente não está acostumado com isso aqui, cidade pequena, poucos habitantes, então tomei um choque. A Adriana fez um vídeo mostrando como ficou a loja depois do ataque. Toda a minha vitrina quebrada. Em notas, os dois bancos atingidos informaram que trabalham para normalizar o atendimento o quanto antes e estão colaborando com as investigações. Foram apreendidos fuzis, pistolas, explosivos, coletes, além de muita munição. O governador João Dória falou que a ação da polícia foi correta. O bandido não tem que ter outro tratamento, senão o rigor do protocolo da polícia militar, que segue o protocolo, é a melhor polícia militar do país. E o protocolo, naquele momento, indicava que a reação na pronta resposta é exatamente aquela que foi oferecida pelos policiais. Por isso, volto a reafirmar, serão homenageados pelo governador de São Paulo no próximo dia 10, no Palácio dos Bandeirantes. Esses cerca de 25 homens armados até os dentes, explodindo agências bancárias, claro, foram pegos de surpresa pela polícia. Esse tipo de assalto tem se repetido no interior porque a bandidagem sabe, normalmente, que nessas cidades não há grandes contingentes policiais. Assim, os bandidos roubam sempre com tranquilidade. A polícia demora muito para chegar. Mas, desta vez, os serviços de inteligência da polícia paulista detetaram há muito tempo a movimentação da quadrilha, o que possibilitou o deslocamento de policiais e viaturas para a região. O episódio, porque ainda tem algumas facetas obscuras, carece ainda de melhores esclarecimentos. Obrigado. Obrigado.